A gente pode conversar com você, Márcio? Tranquilo, estamos aí. Valeu, obrigado. Beleza, vou começar a compartilhar aqui. Um segundo. Ah, socorro. Essa última versão, né? Ah, vem tudo junto. Com o final 1, né, no arquivo. Ah, socorro, peraí aqui. Está dando alguma coisa errada. Aí, ó. Por de Deus. Por de Deus. Tá, pode ser. Eu falo aqui verbalmente a modificação que eu fiz, né? Mas eu vou cantar. Na verdade, aí seria flauta e clarinete, né? Fazendo o dueto, né? Dessa introdução já clássica para a música. É em bloco, né? É em bloco. Mas é flauta e clarinete, né? A flauta e o trompete. Está falando é em bloco hoje. É, mas é clarinete, não é trompete. É muito tempo. Tá. Aí, então, a introdução é por conta de... Até aí é que terminou isso aí. Aí é só o tema, né? Só o tema, né? É, um tema. Agora entra... A flauta continua com a melodia e entra a clarinete no contracanto. Aí entra o clarinete e vai fazendo o contracanto aí, diferentemente do bloco. E a flauta continua com a melodia, né? E a flauta continua com a melodia, né? Tem que botar um contracanto aí, né? Imagina um negócio assim, com a clarinete articulando um pouco mais devagar do que a melodia. A melodia é muito ativa, né? Enquanto a melodia fica... Mesma coisa. Mas agora já entrou o clarinete por baixo. Agora, nessa hora, a melodia é em bloco. A flauta, a clarinete e o trombone. Quatro vozes. Quer dizer, você está usando esse mesmo elemento de instrumentos que eu usei no meu arranjo também. Não me inspirei. Para 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 Volta um pouquinho, desce um pouquinho a partidura, aí, aí, aí. Aqui nesse momento, no compasso 50, você poderia também parar de fazer esse parteto e ficar só contra a ponta, a volta continuando. Agora entraria de novo o quarteto em bloco. Porque essa ideia, oito compasso, vem duas vezes. Então, a primeira vez, pode subtrair o bloco e aí, na repetição, é outra vez. Aí entra com todo o seu brilho e seu peso. A segunda vez. O bloco sozinho. Estou no compasso 50. Nesse momento, 57, 58, aí voltaria o quarteto em bloco. Pará, pá, 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 pá. Porque, justamente, a presença desses instrumentos oferece essa variedade. Você não precisa decidir ficar só o tempo todo de um jeito. Então, aí, vai sendo realmente para mim a última vez. Aí, estou com todo o brilho. Pará, pá, 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 pá. Agora, então... Aí, esses últimos cinco compasso aí já é uma tentativa de fazer um final, mas só que, antes disso, eu tenho que repetir essa estrutura toda de novo com uma nova roupagem, né? E é como é a música original, né? Ele faz essa estrutura duas vezes, né? De toda... Ele volta na gravagem com a introdução e vai até aí de novo, né? E aí, eu daria essa finalização. Você quer fazer a música em toda a sua receita só uma vez ou quer fazer duas vezes? Porque tem que fazer duas vezes a mesma coisa, aí... Fica maçante. Não, eu acho que na segunda vez tem que ter alguma variedade aí, né? Aí eu tenho que bolar ainda, né? Não sei, porque de repente... É, a segunda vez seria um tom acima, por exemplo. Então, tá bonita essa música, e de repente ele vai tendo maior... Pá, 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 pára, pá, 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 pá... Já subiu um tom... É maior, por exemplo. É bonito, né? É animadíssimo, né? E aí poderia ser um instrumento sozinho fazendo isso e embaixo poderia fazer três instrumentos fazendo fazer alguma coisa, um desenho ritmado, fazendo parte da... Seria a segunda vez. Seria interessantíssimo. Entendi. Uma outra leitura bem diferente mesmo. Fazer um contracanto aí. Perfeito. Um outro contracanto ou então fazendo... Um contracanto em bloco, por exemplo. Mas hoje a gente teria que ver a música na íntegra. Ou arranjar na íntegra. E não, só vez, não. Porque a partir daí a gente vai começar a atuar em cada pedaço. E vai fazer os contracantos. É bom que já tenha feito a... Se você tem a ideia de fazer outra vez a música, repetindo a música, aí a segunda vez fazer... E já elaborar agora o esquema. Perfeito. Eu vou tentar botar essas ideias aí no papel e organizar um pouquinho melhor, né? A verdade, esse negócio é só para a duvida mesmo, Arnaldo. A hora que você escuta a música, a segunda vez, um tom acima, essa música fica interessante. Seria justamente... Você terminou a música. Eu estou acima aqui, mas depois tem outra modulação, talvez. Parece que abriu o sol, não, a iluminação. Mas está muito bom isso. E agora, com essa instrumentação, esse tom é o tom... Até que, digamos assim, a gente conhecia essa música em Itaú maior mesmo, né? É. Funciona, né, Ziton? Funciona. Não, não. Está bom. Eu só não verifiquei ali a extensão dos instrumentos, se vão ser comportadas aí nessa tonalidade, né? Não, mas você pode consultar, por invés de o que você for fazer aqui, distribuído no NARP, vai ser tudo dentro dessa oitava. Então, os instrumentos que estão aí, descem um pouquinho a partitura. A nota mais aguda é um far. Não, mas isso não é... Na realidade, essa música toda é articulada na oitava 13 e na oitava 4, um pouquinho. Então, se você olhar a extensão dos instrumentos, está com certeza. Ok. Os instrumentos estão... Não está escrito o nome dos instrumentos, é no início, né? É, no início, só sei se seria a flauta e o... Não, mas eu sei, mas... Os quatro instrumentos são flauta, é claramente trombote e trombone. Isso, eu usei o mesmo sete que você nos apresentou. Está ótimo. E vou tentar... Na realidade, por exemplo, você vê a flauta fazendo o que está escrito na pauta, ele vai ter que se fazer em oitava acima, né? Inclusive, até ali... Não tem nenhuma nota abaixo do dor central, daquele dor central, não tem nenhuma nota mais abaixo do que a flauta, né? Exatamente, então... Ah, tá. Oitava abaixo, estava exatamente o que estava fazendo. A flauta vai ser tudo isso oitava acima, que é maravilhoso. É, porque no compasso oito, ela tem ali, tem aquele sol ali meio grave, né? Tem que ser uma... Não, mas toda essa história toda, do compasso um até o compasso oito, ele todo... A flauta tem que estar soando oitava acima do segundo, e isso entra tudo, é tipicamente uma coisa... É impossível executar o primeiro ou oito compassos na região onde está anotada. Impossível. É que mesmo o compasso oito aqui já... Não é isso, não. Vai murmurando a flauta, tem o sol murmurado. Não, a flauta é alegre. Depois, você vai lá em cima mesmo. E aí fica... Ainda assim, mesmo oitava acima, fica na região a média da flauta. Fica suave ainda, tranquilo, tranquilo. Então, o início no oitava... Mas isso aqui não é bloco, não. Isso aqui não é o início, não. Posso aqui... Seria algo nessa linha, tá? Ah, a flauta tem bloco mesmo, né? É. É. Tá bom. Então, a bloca vai liderada pela flauta, e a flauta vai ficar oitava acima, e as outras flautas vão ficar ocupando justamente essa oitava três. Tá bom. Pronto. Vou trabalhar ele. Então. Perfeito, mestre. Obrigado pelos comentários aí, pelas sugestões já de conversa. Aderiu a esse mesmo projeto, mesmo instrumentos que eu estou usando. Tá bom. Beleza. É verdade. Vamos então para outra. O Zezé fez por das secas. Essa é linda, essa música. A flauta está tocando. Agora, quais são os instrumentos que vão executar o arranjo todo? Eu estou conversando agora com o Zezé. A pessoa com quem estou falando. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. É o Zezé. O Zezé. É o microfone que estava ruim aqui. Então, eu também passei a noite toda, para botar no final, porque isso aí é do songbook dele, que eu tenho aqui. E aí, eu só pensei também naqueles quatro instrumentos, flauta, clarinete, trompete, trombone. E aí, hoje de manhã, eu estou tendo outra aula também de composição, lá do Felipe, Luiz Felipe. Aí, eu estou tendo muito tempo. Aí, eu pensei nos quatro instrumentos. E a música rola duas vezes. Aí, eu pensei assim, primeiro, a flauta faz uma parte, depois o clarinete faz outra parte, o trompete. Está escrito? Está aqui na partitura, na minha frente, então, ao invés de você dizer que vai acontecer, e eu estou querendo implementar, não é? Quer dizer que a flauta está começando a música estranha maior. Sim. E aí, moderadamente, não muito rápido. Esse acabamento de metrônomo é um acabamento para que você tem direito de decidir no último momento e não precisar agora. Tá bom. Enfim, outra coisa que também, que todo mundo tem, a liberdade de escolher os instrumentos que bem entender. Então, é a segunda música que estou vendo que está exatamente mesmo na instrumentação. Eu não tenho nada contra isso, mas você teria que ter a oportunidade de você usar a sua criatividade, imaginar essa música interpretada por instrumentos que você, que está imaginando o som de um instrumento, que é a própria música que vai sugerir a instrumentação, e não existir instrumentação padronizada para você vestir as músicas que eu leio com os instrumentos que eu estou usando na outra música. Então, realmente, esse é um exercício muito interessante de você imaginar um som, como é uma coisa doce, uma coisa e imaginar alguma outra coisa, ou não, ou violino, ou não. Então, eu não tenho nada contra, mas eu estou vendo que a segunda pessoa que está fazendo comigo os instrumentos na minha sugestão. Muito bem, então, ele começa assolando. Agora, olha, você tem esse pessoal todo tocando? Estou à disposição. Por que que, quando você chega na cruz do compasso 17, por que que, de repente, muda o timbre do som e faz uma outra coisa? Por que, na segunda vez, é o mesmo instrumento que eu estou falando? É porque eu botei a flauta para tocar até mais na frente. Você tem que pôr o silêncio e imaginar o que que a música está sugerindo. Você não acha que você gostaria, nesse momento, de ouvir um outro time? É porque eu acho que ele termina, assim, ele termina no 30 e... Eu estou falando aqui no ano 15, no 16. Eu estou falando isso. Ah, tá. Onde a música, de repente, é igual. Mas eu acrescento apenas umas respostas. A resposta precisa dizer que vai ser um contracanto, não é isso? É. Porque essa resposta de trombone, quando tem esses vagos assim, o trombone faz aquelas respostas que são características. Tá bom! Vai acontecer em toda. Onde tiver esses espaços, assim, ó. Entendi o que você falou. A ideia é muito boa. A minha reclamação, eu não sei qual é a extensão da música como um todo, porque eu não estou folheando essa partitura. O que vai acontecer depois, eu não estou vendo. Mas eu estou vendo aqui, eu estou sentindo aqui, a segunda vez, já poderia... Inclusive, uma outra coisa seria que, a partir do compasso 17, entraria o instrumento a duas vozes em bloco, fazendo... Ele continuando aquela flauta, mas entraria, obviamente, fazendo com a segunda voz, na mesma divisão rítmica. Seria uma coisa gostosa, doce, porque você tem que usar o recurso que tem. Esse recurso que você tem é que oferece a oportunidade de variar o som. ou realmente não seria o caso de ter um outro instrumento. De repente, seria o caso só acrescentar uma segunda voz e fazer a coisa de duas vozes agora. Não seria coisa bacana, seria apenas um bloco. E, enquanto isso, vai ter uma contracanta do tambor. Então, você vê um instrumento... Sim. E o outro instrumento ficaria em bloco? Ou uníssono? Uníssono... Não, outro instrumento... Então, uníssono não, é solo, né? Ah, não. Espera aí. O compasso 17, com a cruza, a partir do momento que começa a compasso 17, entraria, além da flauta, em bloco, um segundo instrumento, fazendo em bloco, com a primeira voz. Em bloco, né? Em bloco, né? Sim. Fazer assim, por exemplo... Sim, sim. Uma outra voz. Sim. Tá bonito? E o trombone sempre fazendo aqueles contracantinhos, aquelas coisas que é característica dele, né? Quando você cria um arranjo, você, no momento, está trabalhando na ideia. Não estamos agora fazendo o arranjo, estamos fazendo o projeto do arranjo. Então, acho que eu vou ter uma palavra. Trombone! Pronto! Tá aí. Aí você vai chegar o dia, é uma hora, que você vai elaborar o que a trombone vai fazer. Agora, a ideia, a engenharia da música é justamente que nesse momento, no compasso 17, você colocar um em bloco com outro instrumento e botar o nome daquele instrumento. Não era para elaborar, não. É para botar o nome do instrumento. Aí muda a textura, a textura. No compasso 17, ao invés de ser um solo de plauta, vai ser um bloco de não sei o quê, não sei o quê. Aí, lá no meio, algum compasso ou dois depois, entra um contracanto assim, discretamente, com outro instrumento. Agora, que instrumento vai entrar para se decidir e colocar? Está tudo bem. Então, estamos agora fazendo um projeto do arranjo. Muito bem, então, já foi. Entrou em imaginar agora uma dupla. Inclusive, aí concluiu isso, não é? Agora vem. Esse clarinete que está escrito aí é porque escapuliu aí na hora de imprimir. Ele é aqui, no 32, aqui, no 33, aqui. Ah, pois é, então. Estamos aqui, no 33, entra o som de outro instrumento. É, que é o clarinete aqui, no caso. É. Porém, existe a possibilidade de isso ser um instrumento de uma outra região. Pode ser, por exemplo, oitava baixa com o trombone. Porque, clarinete, nada de muito importante acontece quando você toca a melodia de cabo ao rabo da flauta, aí entra com o clarinete, porque é muito parecido pela região e você vai variar a região, você vai colocar aqui, muito bonito aqui no trombone, eu acho muito bonito. É bonito. Imagina o trombone. Sobe, sobe, sobe. Não, não. Procura o compasso do 33, para mim. 33. Vamos aqui, 40, volta um pedacinho, volta mais duplo, aí, 35. Continua. Olha que bonito, oitava baixa, lindo. Agora, volta o tema, né? É, começa duas vezes a música. pá, 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 pá. Agora depende. Eu não tenho na minha frente o papel anotado para eu virar, olhar para cima, olhar para cima, olhar para baixo, comparar. Não tenho. Eu estou dependendo do Herbert colocar na minha frente. Eu não sei o todo da ideia. O que vai acontecer depois disso? porque a gente se está fazendo uma coisa, se eu sei que ele vai ter uma continuação, aí é diferente. E não será o trompete, porque aí voltaria ao mesmo som. E nessa hora, pá, 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 pá. Agora, então, entrava a dupla, realmente. Agora que entrava aquele bloco. Só na 49, porque a primeira vez que você repete a melodia, entraria somente o contracanto que você colocou. Agora que entraria, somava. Agora sim, mas eu realmente, com toda sinceridade, não estou enxergando ao final desse ano. Agora estou na 49, não sei o que vai acontecer depois, não sei. Moura para frente para ver o que vai acontecer. A música vai repetir toda. Mas aí que está. Aí que está. Repetir a música é a produção. Isso não é criação, é a produção. Vou repetir. Vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Então, se a ideia da música é isso mesmo, Então, ela vai ser uma música exatamente isso, aquela 79 compassos. E aí vai uma sessão de improvisos, com várias coisas que poderiam acontecer. E quando terminou aquilo, volta da capa, e aí apresenta o ângulo de novo. Mas ninguém vai querer ouvir essa música. Aquela 70 compassos, duas vezes isso aqui. Ninguém vai querer ouvir. E não é o tipo de música. Então, eu vou deixar ela, eu vou deixar... Porque aí eu não botei na pauta de piano, botei na pauta comum. Então, eu vou deixar ela uma vez só, né? Deixo uma vez. A parte é isso. A parte é isso. Até porque eu tinha pensado nisso, uma vez que eu vi você falando, foi numa live aí, por exemplo, que a introdução e os intermedios e o final, a gente pode deixar para depois e tal. Ou pode não ter. Ou pode não ter, nem ter. Não tem problema nenhum. Não é obrigado até, não é cobrado a introdução. E eu não aumento. Você não pensa na introdução. Não pensa, não pensa. A gente já vem. A gente falou que hoje a ideia de fazer esse arranjo na íntegra. Na íntegra. Não fazer a metade, não. Então, se a ideia é repetir a música pela segunda vez, então é para mostrar agora, não amanhã, mas hoje, como vai ser a segunda vez. Porque a gente está sobrevoando a música como um todo, um panorama do que vai acontecer. Porque, por enquanto, não vai executar, não. É só colocar as palavras. Então, não vai ter tempo mais, amanhã, depois da manhã, de você... Agora vamos lá, como é que vai ser? E agora? E agora? Agora vai contra a cana. Agora não sei. Não, não dá. Não dá. Então, a decisão única, no momento, é hoje, é de você... Se você quer fazer a música duas vezes, é um pensamento. Se você quer fazer a música uma vez, é outro pensamento. Como aquela... A razão anterior que a gente viu, aquela ideia realmente de que ela ficava uma luva, ficar muito boa, de repetir, é muito rapidinho mesmo. É rapidinho na cara. Ela é rápida, mas ela é bem grande, não é? É muito alegre, muito boa fazer a duas vezes. Então, a ideia foi isso. E você tem sugestão de repetir a música? Então, você apresenta agora em que forma a música será repetida. Se ele mudar de tom, se não mudar de tom, o que vai acontecer? Então, procurar... Agora, você está com esses instrumentos, então, procurar fazer... Assim, acoplar instrumentos variados para fazer efeitos diferentes. O crescimento natural nessa música seria a primeira vez a melodia tocada por instrumento solo, no caso é a flauta, né? Bota outra vez a partitura, por favor. Eu vou deixar ela uma vez só. Tá bom. Agora, então, nesse caso, porque o raciocínio, fazer a música uma só vez, o raciocínio é muito diferente do que a verdadeira dos rastros. Muito diferente. E aí, realmente, você tem aí que elaborar porque a música é A, A, B, A. É isso, né? Eu acho que é. É A, A, B, A. Então, o A... Um plano, um projeto, por exemplo. O A é a flauta solante. A repetição do A entra contra a canta, o trombone. Beleza. Agora, o B entraria em um outro som. Eu estou falando uma coisa que eu estou falando, mas não é para... É você que vai decidir. Mas eu estou falando assim, que eu estou evangelizando o som na outra região, o Itába Baixa, e eu estou evangelizando o som de um trombone para fazer isso. a sessão B. E, neste caso, no meio da sessão B, entraria um contracanto agudo de um instrumento que você não explorou ainda atualmente. na metade da sessão B. Desce um pouco. Ah, está aí mesmo. Desce. Aqui. Então, vamos supor, aqui eu estou no compasso 33, estou fazendo o trombone. como é? Espera aí. Aí acabou a música aí. Ela acaba aí. Acabou. aí volta a passear para terminar, não é isso? No 49, volta a primeira ideia, não é? Para terminar a música. Então, nesse caso, você realmente pode voltar com o outro instrumento. mas a outra coisa possível, ora bolas. Quando você escuta a música a duas vezes, então, veja bem. Não é engenharia isso, não é ideia. Mas eu vou falar, vou falar. A primeira vez seria la flauta. a segunda vez seria o outro instrumento na repetição. Sim, sim, ela seria o outro instrumento. Por quê? Então, o final da música, no final, aí voltaria o mesmo som do início. Voltaria com a flauta. Não engenharia isso. Então, a variação do som, você escuta a música. Agora, voltaria já com um trompete com surdina, um júbilo vóra. E aí, nesse caso, já entra o contrato, como você já faleceu mesmo. Aí, você vai, de acordo com a ideia, você vai fazer que instrumento vai tocar aqui. Tudo bem. Imagina assim, agora, a parte B é outra história. Agora, na volta da primeira parte, o último A, eu voltaria com o mesmo som da flauta que começou a música. E, neste momento, eu colocaria em bloco A2 com clarinete a segunda vez. Por exemplo, você tem, imagina, imagina o som, imagina, só imaginar o silêncio, imaginar o som. é você ter a analogia a primeira vez tocada pela flauta, só de mim. Segunda vez, tem outro instrumento, tipo o pulgar horn. O pulgar horn é muito bonito, porque é um instrumento com som de trompa, né? É um trompete ou com surdina ou um pulgar horn. na segunda vez. E, na volta, botar o tema com o mesmo instrumento inicial com bloco com o clarinete. E a flauta com o clarinete amalgamando muito bem, misturando muito bem a flauta com o clarinete em bloco A2, bem próximo do outro em terças, em sextas. É bonito para terminar rapidamente. Por exemplo, então, essa coisa, sabe? Procurando usar o grave, sem dúvida nenhuma que você tenha o trombone da língua, você tem que dar um trabalho para o trombonista para tocar uma parte da música. E justamente a parte da música que vai destacar, vai ser diferente, é essa, é sombê. Deixa. Eu estou tomando uma coisa e a música está implorando para fazer isso. não sei o que eu decidi. Fala. Sim. Por exemplo, eu posso pegar um outro quarteto, não é não? Um quarteto, sei lá, isso aí eu posso considerar um quarteto, assim, nas formas, no formato, sei lá? Olha, o diretor de uma peça de teatro, ele vai fazer a direção da peça de teatro com o elenco que ele escolheu. não vai mudar o elenco no meio da engenharia dele, não vai mudar. Então, você vai, a decisão de que instrumento vai usar é isso, é a base da pirâmide e você vai começar a raciocinar em função do que você decidiu. Mas, no momento, o decisão é muito importante porque você podia prever uma situação que você vai querer um outro som, mas é o momento de decidir se é agora, não amanhã, é agora, porque aí você vai subordinar toda a sua criatividade para aquela sonoridade. Então, você tem que decidir a sonoridade que você quer. Começa tudo, realmente, começa tudo sabendo que instrumento você quer e aí não vai inventar outro instrumento de jeito nenhum. Vai ter que subordinar toda a engenharia com aquela concretude, tem aquilo, a logística da música. Ora, começou o meu arranjo e são aqueles instrumentos. Agora, na hora de decidir escolher os instrumentos, eu acho que, no momento que você decidiu os mesmos instrumentos que eu usei, você colocou uma camisa de força na música e você usou a mesma proposta que eu achei aquela outra música, aquela cheia de saudade e achei com aquela instrumentação. Então, ora, por que você usar os mesmos instrumentos que eu? Como é que acontece se usar e também a outra coisa que eu te ouviu? Anteriormente, temos que usar a mesma instrumentação. Então, você tem a liberdade de usar o que você quiser usar. Pode usar também o som de um violão tocando a melodia, tantas outras possibilidades, mas isso aqui tudo está acontecendo agora, no início, porque, por enquanto, não foi feito ou elaborado ainda, apenas é um projeto. Está bom? Ok. Você fica repensando isso e colocar as palavras, já vai repensar se é isso mesmo e colocar as palavras de comando conforme você imagina e aí é aquilo mesmo. E aí, você aproxima o passo para o dia seguinte, já não vai entrar mais esse tipo de raciocínio, vai ter outra, cada dia vai ter outra coisa, outra tarefa. Aí, você fecha a tampa dessa ideia do timbre e fecha a tampa para dizer qual é a hora que vai fazer o quê. Fecha a tampa, acabou, tchau. E aí, depois vai elaborar o que você decidiu, elaborar. Por exemplo, amanhã, vamos elaborar o contra-câmbio, por exemplo. assim que você fica na dúvida, não sabe quem vai tocar, não sabe quem estava, aí não vai funcionar, você tem que decidir no momento mesmo e se o tom é isso mesmo. Por exemplo, esse tom aqui. Esse é o tom do songbook lá. Não pode ser. Não, existe 12 diferentes possibilidades de escolher a tonalidade. 12 possibilidades. E nunca vai ser o tom do songbook. Jamais. Jamais. Inclusive, isso, nesse tom, a segunda parte, graças a Deus, então, se vem essa ideia de fazer contra-câmbio, vai dar certo. Porque aquele 5bem2 no compasso 41, aquele tomone fica muito bem, muito bem mesmo. tudo bem. Jamais ficaria bom com a pauta. Agora que é uma engenharia, agora você tem que ver exatamente vai incumbir a tal instrumento para tocar, a tal trecho, se está dentro da extensão dele. Você vê que eu coloquei a minha minha arranja num tom, um tom que eu escolhi. Jamais o tom do original da música, jamais, jamais. Isso é a loteria. se por acaso acreditou, não, isso aqui é diletantismo, você tem que fazer a coisa com engenharia, pensando, porque você tem os instrumentos, cada um tem a sua extensão, consultar a extensão, é um trabalho. No momento, o seu trabalho não é de fazer o contra-câmbio, não é executar o bloco. O seu trabalho é de imaginar em cada trecho o que vai fazer e o que vai fazer. Agora, o nosso trabalho é só imaginar, só isso. E não botar a palavra adequada, mas a palavra que cubra, realmente. E se você escreve a música, é maior, então, está aqui, e você se esmai, fazer com essa instrumentação, então você vai limitar a sua atuação, limitar, vai esbarrar, é, porque aquela não está pegada demais, aquela aguda demais, você imagina o que você quer fazer e só depois que você vai colocar no tom, não começa pelo tom, não, não, começa pelo papel branco, que é a programação, o que você quer fazer? Quer fazer isso, é isso, é isso, aí você vai, agora, então, reclusando o que você quer fazer, aí vai escolher o tom, tá? Ok. Dificilmente vai dar certo a ré maior para essa instrumentação. É claro, mais ou menos como o afaiate faz uma roupa para o corpo da pessoa, tem que tirar a medida, a medida da roupa, o corpo da pessoa é a música, e a medida que você vai fazer a roupa vai ser os instrumentos que vão vestir a música, tá bom? Tranquilo, eu vou ver o que eu faço. Repensa em geral isso, geral. Tá, beleza. Tá bom, mas as ideias, eu já dei umas ideias mais ou menos, eu acho uma mais importante para mim que a seção B, eu acho que ela é A-A-B-A, né? A única é A-A-B-A. A-A-B-A, é isso, isso. Então, e o B é outro clima e a região grave, se não for trombone, pode ser um fagote, se não for fagote, poderia vir um lanchelo, pode ser não sei o quê, você escolhe os instrumentos antes, porque você vai imaginar toda a roupagem conforme os instrumentos, você vai fazer, é costurar o pano conforme a... Primeiro tem que encontrar os panos para depois projetar a costura conforme o pano. Tá? Tranquilo, maestro. Obrigado. Muito interessante, muito importante essas observações, muito importante. Preste bem atenção que estou falando porque isso é para todo mundo. Na primeira música, por exemplo, eu achei que o tom daria certo, para o oitava, oitava, a foto, a oitava, sim. Mas não quer dizer, não jurar por Deus de que vai ser esse o tom adequado. Existem 12 tons possíveis. É claro que eu, usando trompete, não vou usar uma música, não vou usar música em si maior, com esse esgoelhar. Como eu vou fazer em mim maior, não vou fazer, não. Mas o violão, eu não vou fazer em mim maior maior no violão. vai ser problema. Gente, a primeira coisa é você decidir os figurantes, o elenco, quem vai tocar. Depois de fazer toda a função, vai ter. É muito importante esse momento porque eu sei disso, porque agora eu estou comentando tudo isso. E tem que ser mesmo. Não está nada errado, apenas dando as respostas. Está bom? Tranquilo. Só quero você ter uma ideia, Alberto, se você me dissesse mais ou menos de quantas pessoas tem a partitura para a gente mostrar e olhar. Eu recebi mais algumas agora. Mais quantas? Eu recebi a da Nora agora. Pode mostrar? Não. É que você vai em número de quantos tem pela frente. Ah, em número? É porque na realidade eu tenho o meu tempo da aula e se eu tenho o tempo para demorar, na realidade você tem como saber de quantas pessoas mandaram? Mais ou menos? Uma galera mandou agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ixi, a gente recebeu um sete agora. Está bom. Está bom? O que eu falei, tudo bem, eu falei tudo isso, levou 50 minutos para comentar duas músicas. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Porque eu estou falando coisas repetidas vezes. Vou falar assim por alto. Vamos para a terceira pessoa. Vamos... Eu vou ser mais conciso nessas comentários. Pode ser. o compartilho está aqui. A Nora fez da... A Luísa. A Nora. Outra vez, eu estou vendo a minha música anotada no tom exatamente onde foi publicado, né? Ou não? Ô, Luísa. Não é do menor mesmo a música? publicado? É que revela... Aquela situação, Ian, do instrumento, eu estou com o instrumento melódico. Aí eu falei, vou tentar no piano, porque eu quebrei a fonte lá do piano. Eu falei, bom, é melhor fazer com o tom que está na música, porque eu tenho muita dificuldade dos acordes, né? Eu consigo fazer arranjo já tendo o acorde. Eu vou pedir você, Luísa, eu pedi você para colocar a sua fisionomia na integral, porque estou vendo só a nariz para cima. Deixa eu ver, deixa eu me achar aqui. Só um minutinho, nem eu estou me vendo aqui. Mais importante falar com você, que estou falando, tem que ver aqui, Luísa. Deixa eu ver como é que está aqui. Agora está até a boca, mas não tem mais. Não? Assim? Afasta mais um pouco a sua câmera para ver você um pouco mais. Um pouquinho? Tá bom. Aí, agora? Agora, ah, ontem eu não estou esperando você assim, não. tá bom. Nora. Então, tá bom. Tá bom. Mas eu não tenho nenhuma reclamação para escolher o tom de do menor. Coloca a partícula, por favor. Eu queria sempre que a música está anotada, mas quando começa a música no compasso número um, eu não estou vendo o nome, qual instrumento está tocando. Então, falta de saber quem vai tocar. Falhou, aqui eu falei, é o violino. Então, é importantíssimo colocar violino. Então, outra coisa, qual é a sua instrumentação? Tem quantos instrumentos e quais são? É o quinteto de cordas. Quer dizer que tem violino um, dois, e viola um, dois, e violoncello? É isso? Não, um violino dois, uma viola, o violoncello e o contrabaixo. Ah, tá bom. Tá bom. Então, eu gosto muito mais, na cabeceira da papel do anjo, você colocar a instrumentação completa. Para, então, depois, a gente dar uma olhada no que vai acontecer, já vai estar prevendo. Então, você coloca assim, você vai tocar aquele, a início da música com violino sozinho ou dois violinos? Ou então, oitava de alguém, porque justamente nesse momento... Violino sozinho, violino, eu pensei, né, no violino apresentando a melodia. Você, representando o que você pensa, você anota na início da música assim, violino um. E se você anotar isso, ninguém tem dúvida. Se não anotar, ninguém sabe. Então... Certeza. O que acontece no compasso seis? Cinco. O que acontece? está escrito viola. Eu gostaria que a viola entrasse aí, né? Começasse a entrar aí fazendo uma cama, não fazendo a melodia, não. Eu deveria escrever isso também, né, Ian? Não, tem a palavra mágica. Nós temos as palavras mestras que a gente viu. Então, tem duas, três possibilidades. Ou você usa um bloco solo. Aquela aula ali, ou em solo, ou em solo, em uníssono, ou em bloco, ou contra canto. Então, você coloca o que esse viola um vai fazer no compasso cinco. O que ele vai fazer? Tem que colocar, porque é a atuação. O que ele vai fazer? Contra canto, ou vai fazer em bloco, ou estava baixo, o que ele vai fazer? Pensei em bloco. Então, você vai ter, então, entrar uma segunda voz, articulando o problema de visão íntima, não é isso? Em bloco, ou é isso? Em bloco? Ah, então não é isso não, Ian. Desculpa. Não, eu queria que ela começasse pela harmonia, ela desse um pouco de um... Então, seria um contra canto harmônico, através, dando um pouco mais da harmonia. Vamos falar com simplicidade agora, vamos falar com simplicidade. Existe a analogia, se existe uma segunda analogia, chama-se contra canto, obviamente, ela vai se acomodar na harmonia. Então, essa palavra harmonia não é uma palavra que a gente vai usar, ela usa a palavra de contra canto. Tá bem. Então, você coloca no compasso 5, viola 1, contra canto. Pronto. Aí, vai. O que que acontece? Aí vai entrar o violino 2, agora tem que dizer não só o nome do instrumento que vai tocar, mas o que ele vai fazer. Se vai fazer o nisso ou se vai fazer em bloco ou vai ter, porque não vai ter dois contra cantos, impossível. Só um contra canto no máximo. Se a viola 1 entra no contra canto, o que o violino vai fazer no compasso 7? Então, se não pode ser outro contra canto, ele poderia fazer a nota parada também. Espera aí. O contra canto, se a nota semi-bolcheia, se a mínima, breve, pontuado, parado, andado, tudo isso é contra canto. Ora, se eu tenho a viola fazendo um contra canto, ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Ele vai fazer. Já não vai ter outra pessoa fazendo outra coisa. Não vai ter, não. Porque agora está a viola, a primeira viola que está fazendo o contra canto. Ele está violando no outro. Não vai entrar aí para fazer o quê? Então, ele vai ter que fazer a mesma melodia. Então, pelo que eu estou entendendo, é melhor que ele faça a melodia em oitava, junto com o outro violino. Ah, isso sim. Aí pode ser. Aí pode ser. Mas qual é o momento exato que vai ser isso? aí no interquadro, não é? É. Aí entra a segunda viola. Tá bom. Aí entra a segunda viola e entra o unison. Unisonou com o primeiro. O outro. Unisonou, não é? As duas. Sim. Agora aqui vai ter uma respostazinha. para, 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 para. Exatamente. Tem uma nota longa aqui para os violinos. Agora, essa resposta do Thiago, ou a própria viola que está fazendo o meu corpo na canto, ele próprio poderia fazer também. Poderia, Ian, mas o violoncelo está ali parado até agora. O contra... E eu adoro o violoncelo, eu segurei o máximo. Mas eu acho que aí seria um bom momento para o violoncelo entrar. Inclusive o contra-canto da viola poderia parar. Essas coisas... Não parava, não. Continuaria. Não, porque a viola também... Ele não vai movimentar, porque é o Thiago que vai se movimentando. Mas depois que o Thiago entrou, ele não para, não. Entendi. Então, você vai entrar num compasso e para depois? Não, não. Eu tinha pensado na viola parar e entrar o violoncelo, dando uma resposta e aí, continuando. É, mas você tem que... Muito claramente tem que colocar no seu projeto em cada momento quem está tocando e quem não está tocando. Ah, é. Por exemplo, você entrou... A primeira novidade foi no compasso cinco, cinco, a viola entrou no contra-canto. A outra novidade no compasso sete entrou o violino dobrando o primeiro violino. Então, por exemplo, podia até mesmo ser o Achelo já fazendo oitava baixo. nessa hora. Ainda não, está tudo bem. Eu quero queimar o cartucho. Está bom. Eu quero ver qual é o tamanho do arranjo do Herbert. Até onde vai o arranjo? É só isso. Está bom. A música é uma vez, não é? É isso, não é? Então, volta um pouquinho, por favor. Estou no compasso quinze agora. Lindo, eu vi um lindo solo. Eu estou achando que vai precisar de... Eu não estou reclamando nada que eu sou proporcional, mas eu estou reclamando a clareza de representar as suas ideias. A sua ideia para representar tem que botar por menos... Eu faço isso no lápis. Agora, fazendo computador, não sei, não saberia nunca fazer. Nunca. É. E nem... Nada. para o Brasil. Uma setinha, tapa, papapá, tudo informal, tudo solto, desenho. Eu nunca fiz arranjo para quinteto, não, entendeu? Então, eu estou aprendendo agora com você e vou fazer isso que você está sugerindo. Não, mas eu não... Eu só fiz... Eu fiz com uma compasão, mas arranjo nunca fiz. Mas o curso de arranjo nosso de duas semanas é não vou entrar na questão de como você vai anotar a sua ideia. Não vou abordar essa questão. Não tem como anotar. Isso é uma coisa, os recursos técnicos, não vamos entrar nessa situação. Apenas eu quero entender exatamente o que você colocou lá, mas eu não sei o que está acontecendo simultaneamente. Eu não sei. Qual que é a coisa? Eu me explico na questão. Vamos ver. Vamos ver. Cada vez que tem uma novidade, você tem que renovar a informação. Está bem. Entendeu? Qual que é a novidade? E a novidade só pode ser a seguinte, só pode ser. Solo, unísono, bloco, contra a cama. Não tem outras palavras. Tecnicamente, porque a gente viu o que você pode fazer com melodia. É isso que você pode fazer. Então, você coloca com muita clareza essas ideias. Agora, se você for a quinta de cordas, seria o próprio YouTube. Todo mundo está trocando. É, seria o YouTube. Mas, então, aí faltou informar que eles vão articular homogeneamente, que ele é forma de um bloco ou vai ser uma outra coisa. Você vai fazer o projeto, porque depois você vai executar, mas já está dando a dica. Você coloca exatamente o formulário. De repente, no que explicou, ele vai ter alguém a última voz, por exemplo, o contrabaixo, fazer um contra-campo. Está ótimo. Você não é para executar o contra-campo, é para você dizer o que vai ser feito. Está bem. Está bem. Está ótimo. É só isso. Porque eu não posso opinar. Porque você, cada vez que eu paro em contra de compasso, você tem que me informar do que vai acontecer, porque eu não estou vendo. a nota do computador mesmo não tem problema não, mas a nota com clareza. E não existe a quinteito de coisa, senão não existe isso. Existe o que eu estou fazendo. Qual a sua palavra, o Draclar, para você saber? Entendi. Deixa eu só tirar uma dúvida só. O bloco, ele é exatamente o mesmo ritmo? Ele precisa ser exatamente o mesmo ritmo? É essa informação que eu entendi que você falou? Sim, é um bloco. É um bloco. Articular igual e paralelo. E paralelo. Não é contra a cansa. O contra a cansa está mudando o contrário, universidade, politica, línia. Isso não. Está tudo junto. Está bem. Obrigada. Bem perto um do outro. Está bom. Vamos para outro, então? Muito bom. A música bem escolhida é muito boa. Foi funcionar muito bem nesse tom, mas você está nesse tom, então vai ser maravilhoso para todo mundo dentro dessa extensão. Quem vai ser a próxima? Agora, hoje, descobri, Nora, descobri você, porque até agora só pensei você de boca para cima. Eu nem sabia disso. Apareceu na íntegra. Eu nem sabia disso. Agora vai ser do Thales. Thales está aí? Thales. Estou vendo. Thales, Portugal. Esse mesmo. Tiveram algumas pessoas que enviaram antes de mim. O Rodrigo, o Ricardo. É, eu estou só desorganizado mesmo. mas eles vão aparecer também. Eu estou com eles aqui. Deixa eu ver a partitura. Mas você quer que eles apareçam primeiro? Pode ser agora? Como é que é? Ah, a escolha é sua. Você que é o mediador. Eu gostaria de conversar com você, Thales, já com partitura na frente. Se é que existe, tem a partitura? Aham. Tem, né? Coloca na frente também para a gente fazer a partitura. Ah, a música é só do Sol. A informação, exatamente, a flauta começa a tocar no compasso 9, né? Não, não. A flauta está no compasso 1. É que ainda não tem a introdução. O compasso 1 é silêncio. Não, é que eu não tenho a introdução. Eu não escrevi ainda. Ah, mas então você ainda, em função do que você decidir fazer, você vai nomear o instrumento que eu ia executar. É porque não tem tantas opções, né? Eu tenho a voz, flauta transversal, pandeiro, cavaquinho, violão e violão sete cordas. Então, independente do que eu fizer, eu vou colocar a flauta. Não, a minha pergunta, porque agora tem a parte logística. do Sol, logística, então, é que eu quero saber quem vai tocar o tema do compasso 9, porque eu não sei quem vai tocar. Ah, a voz. É que está meio solta ali, mas está escrito. A voz que eles aqui vai ser cantada, né? Isso, exatamente. Isso. E a voz feminina ou masculina? É feminina. É, porque é muito importante também imaginar, porque é muito diferente a região da... A voz masculina só anda em outra região diferente, né? Então, imagina, você é menina. Está certo. Então, começa a cantar a música e você tem ainda uma flauta transversal que é acompanhando e tem a sessão rítmica harmônica, tem pandeiro, cavaquinho, violão e violão de sete cordas também. não vai ter contrabaixo nem bateria, vai ser uma coisa leve, camerística, não é isso? Muito bom. A música é muito, muito bom para isso. Está ótimo. Então, o violão é de corda e sete cordas liberando para fazer a baixaria, geralmente. Está muito bom e o violão enche a região central da harmonia com violão e sete cordas. Então, vai ter um cavaquinho que vai complementar, ilustrar, em cima. É muito bom, é um som regional muito interessante. Então, nós temos na realidade isso aí, só a melodia. Na realidade, então, está bom, você decidiu que a introdução vai ser feita com a flauta. E aí, a voz vai entrar e quando entra a voz, então, fica toda encarregada a melodia somente a voz. Claro, não é? agora já entra a voz de novo e vem o contracanto da flauta. Muito bom, muito bom, muito bom. agora, essa flauta para fazer o contracanto, vai ser o contracanto, você imagina o contracanto superior ou inferior? Na região acima da voz feminina ou abaixo? Eu imagino um contracanto superior de estilo imitativo. Aí está bom, realmente, porque a voz feminina vai cantar nessa região, acima disso, acho que é lindo, é muito claro, não é? De contracanto superior, está certo, a segunda vez. Muito bom. E quando você entra no contracanto, você entra sorrateiramente, não entra exatamente no momento que começa a segunda parte. Olha, a repetição, não, 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 é? 27. 27. Agora, entra uma conversão, não é? Essa aqui é instrumental. A voz, porque tem letra, não é? Esse pedaço, tem letra. A voz continua cantando, não é isso? Isso. A convenção vai ser, você vai referindo aquela harmonia, pirar, pirar, isso mesmo. E agora, a outra melodia normal, parará, mas dessa vez, você vai ter o contracanto das cordas, vai ser, é uma coisa, é um contracanto independente, uníssono, é, deve ser, né? Quem vai tocar? E quem vai fazer isso? A ideia é de bem quando fazer aquelas linguagens em terças nos violões e de vez em quando somar o cavaquinho também, fazendo bloco, mas isso eu ainda vou, isso ainda está muito misterioso. Ah, tá bom, tá bom. Você não teve uma ideia concreta de como seria o contracanto, o cantabase de colocar a palavra contra canto, é porque você projetando escrever um contracanto, não tocar o que bem entender, porque se tocar o que bem entender, ele vai fazer a sua sensação íntima harmônica, ilustrar, mas não, aí você coloca uma desses caras, ou violão, ou o cavaquinho, para fazer outra possibilidade, não sei se você realmente quer o cavaquinho, tem a possibilidade de ver o bandoinho também. De certa maneira, você sobressair com o contracanto com o bandoinho, ficar mais horizontal, mais atribuente, você decide qual você prefere, por que preferir o cavaquinho, tem que ter essa possibilidade de ser o bandoinho, não o cavaquinho. Não, os dois não. tá bom? Tá muito bom. Aí, Desce a página, é, é, desce a página. Eu acho que ele travou. Eu acho que ele travou. Eu estou vendo aí, não, eu estou vendo a página, a, 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 a compasso 50, eu não estou chegando aqui, não. Onde está a página 50? A, a compasso 50, onde está? o web. Então, eu acho que deu problema no computador do web. Mas que parece que existe uma segunda página desse, não parece? Tem, tem mesmo, tem mesmo, mas eu acho que o, o web, tem problemas técnicos. Tem, tem como visualizar essa segunda página? Eu vou, eu vou compartilhar. Ah, você não compartilhou ainda. Não, é, eu queria ver. Eu, eu acho que o, o eber tinha que botando que sair do, é porque, é, o, 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 o projeto na íntegra, para poder, para onde você vai chegar, né? Sim, sim. Você começou aí, voltou? Opa, foi mal. Problemas técnicos, problemas técnicos. De repente, parou? Não, agora vai dar tudo certo, lá. Agora vem. Então, ele está acontecendo, desce um pouquinho mais para ver a continuidade de universo 50. Quanto é, faz nas 40? Aí, aí. Tarabará, 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 quem está fazendo isso, é, você menina está cantando e tem o contracanto do Madolinho, o Cavaquinho, fazendo muito romântico, muito bonito. Agora vem uma outra coisa da Barra Dupla, de 52. Aí vai ter um peso, o maior peso de todo. De novo, temos isso. Mas vai sair uma história que repetiu anteriormente ou não? Não, agora, ao invés de ser só a voz na melodia, vai ser a voz e a flauta. A voz vai dobrar. Ótimo. Muito bom. E a convenção, pandeiro e cordas, muito bom. Aí termina. Parará, 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 A partir da Barra Dupla, do Compasso 67, você pode fazer uma ilustração daquele som daquele bando. Parará. Vou fazer aqui. Aí, como ele faz? Pá, pará, topo, 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 parará, parará, pará, pará, Enquanto isso, tem uma complementação, um contracanto, com um instrumento de fisicato, instrumento dedilhado. ou um violão, ou aquele cavaquinho, ou o bandolinho dos caras colheres. Amanhã, eu vou fazer a conta. Você falou assim, o contracanto, o flauta, você falou, a partir do barco, do barco. Ixi, mutei o Ian, acidentalmente. Ian, Ian, a gente não está te ouvindo. Ian, liga o seu microfone, por favor, bem ali no canto inferior esquerdo. Já foi, né? Desculpa, eu sinto muito. Eu quero dizer o seguinte, você chega no compasso de 37, você faz o que você planejou, a voz, e faz um lindo contracanto na flauta, na região média, não é muito alta, não, até abaixo da própria voz, e faz uma ilustração com o bandolinho, ou com o cavaquinho, ou com o violão, uma coisa assim, com a respostazinha daquela semibreve sustentável. Muito boa a ideia, muito bom, singela, bonita, e funcionado, muito bem. Até agora, todo mundo usou o tom original, a música publicada, e isso aqui é um problema, mas por enquanto eu não achei ruim, só achei ruim na outra, mas eu não achei ruim. Porque realmente você vai subordinar todas as ideias do anjo a essa realidade da tonalidade. Tá bom. Vamos para outra música, então? Tá bom, funciona. Pé no chão? Fale, no tom. Obrigado. Mais na frente, vamos conversar sobre o que vai fazer para amanhã. Agora, no momento, só para opinar. qual é a próxima? Opa, é a correnteza do Opa, sou eu. Cara, você pode abrir o segundo e-mail? Eu até mandei aí um outro, porque tinha um erro, aí eu só mandei outro aí. Ah, não, certo, certo. Ah, tá, certo. O cara foi esperto, hein? Cadê? Essa é uma conversão com quem? Quem é a pessoa? É o Rodrigo? Não. Foi eu, o Rodrigo. É o Rodrigo mesmo que vamos ver a música do Rodrigo? Então, tá bom. Isso, a correnteza. Que músicas bem escolhidas, maravilhosas. Estava na sua lista lá. Correnteza. Então, você tem aqui um projeto. Então, os participantes são a flota clarinete, violino, violoncelo, violão, contrabaixo e bateria. Muito bom. Com a vassourinha. Suave com a vassourinha. É uma sonoridade muito interessante. É. Então, você tem na realidade a flota clarinete, violino e violoncelo pode ser combinado combinado em sanduíche, em separado, em todas as maneiras. E está uma sonoridade muito camerística, muito bonita e tem tudo a ver com a correnteza. a partitura está na segunda página. A partitura está na segunda página. Deixa eu olhar a partitura primeiro. Porque você colocou o roteiro na partitura também ou está separado? Eu coloquei a maioria das coisas que também está indicado lá. Então, vamos olhar a partitura. Porque a partitura você já colocou, né? Então, está começando a música. A travineta. Nesse momento, eu entro ao cello fazendo um contra-cato. Mas eu, na realidade, do jeito que eu estou conduzindo esse curso, não seria a hora de elaborar o cello ainda. Certo. Indicar quem vai tocar. Mas elaborou, tudo bem. Eu coloquei só uma ideazinha mesmo. Talvez não seja isso. Não, mas é caprichar. Vai ter um dia aqui só para caprichar mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Porque eu não quero acumular as responsabilidades. Tá bom. A segunda vez entra. Não mexe muito não, tá? Enquanto a cello fazendo o que é isso aqui? A palavra cello e embaixo está escrito o quê? Entra o cello contra contra canto passivo. Eu sei. Mas eu quero saber qual é a palavra que colocou na parte superior da pauta no compasso 6. Botou cello e botou embaixo mais uma outra palavra. Passivo. Ah. Tá bom. De comeu apagado. Desculpa. Ah, tá bom. Tá bom. Então é isso. A música continua tranquilamente tocado ainda pelo Tragnese, né? Muito bonito. Enquanto isso, tá rolando o tchelo fazendo vai indo, vai indo, vai indo. Até a letra B. O 12 terminou esse episódio, né? Agora vem. Parapá Parará Agora contrabaixo, um piso. Agora realmente que vai tocar, possivelmente vai tocar até em quintas em paralelo, só que tem acordes no arco. Parará Carará Contracanto Torirarão Não vai ser somente uma nota parada semibreve, não. Aí quando chegar aqui no compasso 14 aí vai dar uma respostinha o arco. Parará Faz uma resposta aí Legal Contrabaixo Aí continua em cima Parará Parará De novo uma respostinha no outro tom conforme a harmonia Parará 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 A graneta violina uníssima Contrair Met Parará Parará É, mas aí por exemplo nesse pedaço o compasso 17 Tem que Parará Parará Maravilha Parará Isso pode fazer uma boa com a dois né Fazer o nisso Beleza É uma ideia Eu deixo ver a pessoa Eu deixo ver a íntegra porque estou vendo outros nomes de outras pessoas Não A fisionomia da pessoa Sobe um pouquinho Eu não sei controlar isso Tá bom, tá bom Eu estou vendo o nariz pra cima só A pessoa Tá bom Porque você poderia subir um pouco Não? Ah, não Não dá Tá bom É, aqui Tá bom Aí eu estou vendo você nariz pra cima Aquilo Às vezes os olhos Tá bom Não tem problema Depois de colocar essa coisa toda um pouco embaixo Ah Eu posso manusear isso Ah, agora Tá, agora aqui Eu consegui manusear Eu não entendo essas coisas Tá bom Agora consegui Aí Aqui sugiro que eu passe em bloco em fazer Ah, tá Ótimo Eu mostrei assim o negócio porque essa harmonia ela permite ela é interessante Maravilha Aqui Fazer uma outra coisa mas na mesma articulação quer dizer aqui é um bloco Agora aqui esse compasso dezenove é muito importante muito importante Porque aí Vamos fazer uma coisa dramática aquele dois, cinco aí porque a primeira parte Então é um contracanto vai ter um quem é? O Tchelo aplausa aí clarinete Aí no dezenove vai ser flauta e clarinete Ah, sim Tá escrito em um contracanto Muito bonito mas por exemplo a flauta podia ser oitava assim vai fazer uníssono é uníssono Sim Uníssono Então ser uníssono é bom porque ser em oitava Legal Muito bonito A flauta realmente ela vingando muito mais oitava acima daquilo da clarinete A mesma coisa oitava mas fazer uma melodia expressiva Fazer uma coisa assim articulada Aí Legal A flauta continua agora a flauta que vai até agora foi a clarinete que tocou na melodia foi? Isso Agora é a flauta Agora é a flauta infelizmente eu não estou vendo a página inteira Essa vai ser a segunda página agora Eu não estou vendo para frente Vai ser a música só uma vez Desce um pouquinho mais Desce um pouquinho um pouquinho Acho que ele não viu Vai para o início da segunda parte Descer Não Subir Descer Aqui estou vendo Não Descer Não Diminuir Minim Ah Isso aqui Quando entra no compasso 24 acontece uma engrenagem aqui Tipo um ostinato Nessa hora engrenha alguma coisa que depois vai parar Alguma coisa assim Sim Violoncelo Na realidade o contra-caute não está fazendo isso mas aproveita e você faça alguma coisa Maravilha repressiva aqui esse compasso 24 25 Porque a melodia a harmonia insiste Dois acordes então a melodia também o desenho insiste também Alguma coisa Agora vem aquela coisa do Sobe um pouquinho a partida por favor sobre isso 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 vai ser em flauta e clarinete em terças Maravilha Pegar e usar aquilo mesmo Você pode também inventar aqui uma uma permata naquele compasso 30 Naquele lá demorado Sim fazer uma legal Legal Depois vem a tempo Volta a tempo Agora que vem uma coisa dramática E muito bem sacada Muito bom Rodrigo Rodrigo O bloco vai ser flota clarinete violino e chelo Pois é Mas eu acho que de repente Intercalado Fazer sanduíche A flota A segunda voz é o violino A terceira clarinete e a quarta é o chelo Pronto Maravilha Bem gratificante Bem interessante Outra possibilidade Começar com violino E aí vem a flota Aí o chelo Não, aí não Aí eu fiquei muito grato Mas eu ia fazer assim mesmo Como eu estou falando Flota Violino Clarinete E chelo O chelo ficava A última voz E aí bem para cima mesmo Lá naquela região Sim Agora uma resposta Muda a timbre Completamente Isso Aí vai para um dueto Violino e clarinete Ah, tá bom Fazendo Isso em bloco É Os dois Os dois em bloco Isso Porque esse negócio De dueto A palavra dueto Não é técnica Você pode ser Tecnicamente falando Mas, por exemplo Até bloco Legal Eu vou pensar Um bloco Ou alguma coisa Com duas vozes Muito bom Excelente Agora vem a Reprodução Da outro tema Flota soa Muito bom Ah, tá linda Esse ar Muito bom Que a flota Entrou E aí Resposta Do acreditamento O acreditamento Vai juntando Com a flota Ou ele Não Entra em um Contracanto O clarinete Pensei Algo bem grave Eu acho que Os dois poderiam Estar dialogando Sim Podia fazer assim A flota faz A flota Permete Permete Para Pararalaram Permete Certo E aí Depois junto Os dois Interlogando Depois Para Para Os dois Para 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 Muito bom Tá ótimo Pronto Mas foi muito Você Escreveu a mão fica tão claro, tão simples é escrito à mão, é muito bom é fácil de ler eu prefiro e principalmente fácil de escrever está na mão ali para quem está acostumado a escrever, mas nem todo mundo está acostumado então eu não vou entrar nessa questão vou lá para outra música, muito bom obrigado Ian, valeu demais e a gente está enquanto as músicas faltam então comentar mais, faltam três ainda é, faltam algumas deixa eu checar aqui quantas, por favor falta do Ramon do Flávio e do Ricardo então a gente vai comentar isso antes de fazer um intervalo e depois do intervalo o tempo é meu Herbert, você não recebeu a minha, não? qual? vamos lá vamos lá até sempre o tempo objetivamente como direto coloca agilidade qual é a próxima? eu vou botar aqui a do Ramon pode ser? tá bom quero ver ele também a fisenomia da pessoa Ramon é, Berti faz favor eu? ah, o Ramon manda um e-mail ah, tá bom isso é, Berti, abre o último que eu mandei, por favor abre sim, peraí é um segundo agora, muito boa essa atitude da gente interativa é muito boa ah, sim mandou tô gostando de essa interação tá legal tá entendendo é, um momento agilizar muito essa essa mediação é simbora ah, que música cada música bonita que vocês escolheram, né? naquele tempo muito bom isso não é redução para piano, não isso é representação notação pianística ah, ok isso não é redução porque ah, você vai fazer isso no piano solo? não saxofone, né? não não então me conta aí porque eu gostaria que na cabeçalho de cada anjo você colocasse a lista dos instrumentos que vão participar ok quais são os instrumentos? sax alto trombone violino violoncelo então tá bom e vai ter a capela ou vai ter também a sessão rítmica harmônica? ah, sim a sessão rítmica seria só um piano ah, entendi eu não escrevi o piano eu só escrevi os instrumentos melódicos e eu coloquei essa formação porque eu sou mais eu não sou muito acostumado a escrever arranjos eu sou mais intérprete mesmo mas como eu faço muito casamento e eu tô acostumado com esses instrumentos tocando junto comigo por isso eu escolhi essa formação tá bem mas eu gostaria pela clareza da proposta que você apresentasse tudo a ideia que vai acontecer tá muito bem é escrito no saxofone mas aí tem as cifras ele tá colocando as cifras é piano não sei o que não sei o que coloca a palavra ok para a gente saber é uma ideia na realidade vai ser é um saxofone tocando para, para, para 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 isso tá bom para, para, para muito bom enquanto isso acompanhando a unha no piano isso se você não se você tivesse anotado eu não perguntaria ok vou colocar no momento que vai para a trombone muito bem emigrou para a clave de pá a trombone que vai pegar agora o solo e antes o violino tinha pego e tem mais alguma coisa aqui estou vendo aqui no final do compasso 13 assim no 9 o violino pega né professor isso ah no 9 é então aí você que se for me entrega a melodia para violino é isso 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 beleza lá embaixo lá embaixo não teria valido a pena emigrar para a clave de sol não mas é que aí foi o violoncelo não mas é que essa essa compartilhamento de espaço é república de todos os instrumentos que estão compartilhando tudo interessante é a melodia agora a palavra que vai dizer quem vai tocar e vai ter um momento que vai vai distribuir as partes fazer as partes aí você vai não é hora agora de ver isso agora escreveu a música tudo bem tudo bem tudo bem ah ok agora em bloco a palavra livre é uma palavra não técnica o que acontece nesse momento o violino e sax fazem a melodia juntos como está aí em cima e o cello e o trombone vão fazer um bloco eu coloquei o livre porque eu vi no seu exemplo eu não penso talvez exatamente todas as notas tocando junto mas na realidade vai ser contra a cana ou vai ser bloco 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 então a palavra bloco é palavra técnica e a palavra livre não é a palavra técnica porque vai recrutar é bloco tá bom tá bom é bloco agora vem o tema de novo com o teatro agora entrega a melodia para o trombone não é agora violino com o cello isso oitavado na realidade o cello fica oitava abaixo do violino não é isso exatamente o contracanto o sax e o trombone é o nisso no mesmo o sax é tenor ou alto o sax é alto sempre alto tá bom o trombone o uníssono perfeito fazendo um contracanto independente enquanto a melodia tem os dois fazendo também em oitavas então o violino com o cello está em oitavas e o sax alto o trombone o uníssono não anda muito com a partitura não anda muito não mas 3 centímetros para cima para cima pode mais pode mais aí agora eu percebi esse cira natural eu coloquei c bemol mas é natural no 24 depois eu estou buscando aqui a armadura a música está em que tom eu não estou vendo o início é verdade se tivesse eu olhava o início a música está em que tom gente do céu está em fá está em fá é verdade eu mexi você não pode depois esqueci da armadura a armadura ela indica a tônica você não pode não pode fazer isso não o ciberbó tem que estar incorporado não pode fazer isso nunca porque a referência que a gente tem é começar no som eu vou fechar mas eu estou fechando a tônica toda hora buscando a armadura e não encontro é um eu mesmo muito grave porque realmente você não pode ler música sem armadura está no tetonal aqui estamos aqui sobre 4 centímetros e meio sobre um pouco mais um pouco estou ainda no compasso 30 quando eu tudo o início não é muito bom mas o início não vai ser oitavo é oitavo é você em oitavo aí muito bem sax solo resposta é um bate-papo entre os instrumentos o sax aí o cello o trombone aí violino com cello aí você está vendo o passo 40 é muito sério porque a canicia é bequadro mas é claro que você não botar bequadro porque é uma armadura agora muito isso é a pedra no sapato da pessoa que vai ler a música não pode fazer isso nunca ok aí realmente derrubou direto agora violino agora agora oitavo sobe um pouquinho o ar por favor sobe um pouquinho estamos agora no relatório maior tá bom eu sinto muita falta sabe de que é um problema que eu tenho na vida para comentar um anjo eu tenho que ver ela inteira não prospeção pedaço talvez não eu não sei o que vai chegar vai acontecer eu tenho que ver a estrutura toda eu tô achando tudo muito bom mas eu tô vendo assim ó tô vendo assim uma coisa de cada vez muito bonito mas é para mim a interação precisa ver esse esquema da interação de repente você tem papel branco não tem o esquema da atuação não eu para opinar eu tô achando tudo muito bem feito mas eu não vou poder infelizmente opinar sobre a estruturação da alternância que entra para onde que vai se é interessante se não é me parece tudo muito interessante porque a música tá tudo um espírito de diálogo então tá bom me ajuda vai subindo vai subindo vai subindo tá bom eu posso ver cada pedaço só agora um passo 68 e em bloco a concepção foi muito boa tá obrigado muito bom esse final acha que funciona professor isso tá tá bom tá 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 é vai fazer isso aí em bloco né isso ótimo esse é mesmo e pro bloco com todos é melhor o violino ou o sagsalto na ponta violino mesmo não que você coloca assim tumultuando o som dos instrumentos vai colocando aquela cor de falador distribuindo da maneira mais maciça possível aliás no caso você monta o acorde na nota mais grave do trombone e mais agudo e você vai preenchendo distribuindo as fotos aproximadamente uniformemente e fechando mais pra cima e mais pra baixo ok tá bom ok vamos para a próxima então muito obrigado falou muito bom infelizmente eu estou reclamando isso eu não sei se tecnologicamente se é possível de eu enxergar a partícula como um todo porque eu estou vendo a coisa como um todo e não como pedaços isso aqui para mim é ela vai ficar bem pequenininha se for talvez se você abrir dois programas diferentes e colocar as duas páginas uma do lado da outra porque tem um problema que não se lidar com informática eu não sei como fazer como opinar sobre uma situação que você tecnicamente não é possível proporcionar um panorama do arranjo eu não sei como fazer isso não tem problema não por favor Angel vamos para a penúltima agora vai ser a do Flávio Vieira aí ah o Flávio sei aquele que frequenta a peduca também ah sim eu adoro essa música tá bonita tão interessante já começa com realmente pista na grafieira como diz o nome e começa com o trompete aí acontece quem tá acompanhando é a cozinha né tem violão baixo bateria piano vai ter piano ou violão piano e violão então eles vão ter que arquitetar a interação deles né mas a voz é a mesma tomando visual vai ser igual aí vem isso vai ser uma voz vai ser cantor cantada né cantada então essa também é importante saber a voz masculina no caso né voz feminina feminina isso tá bom desce um pouco a pastura de novo por favor não se você tem o trompete quais são os instrumentos da sua seu arranjo é tenor alto trompete trombone mas a mas a cozinha é ora se a se não a compasso não tem a numeração dos compassos você vai ser um pouco mais complicado para mim mas onde começa o tema mesmo é a voz feminina então o trompete fazer a introdução não seria seria mais o tenor seria mais uma voz contrastante numa região grave a introdução para quando entrar a voz feminina é um alívio tá vamos cantar me ajuda por favor conforme eu estou cantando você vai mudando já foi já foi já foi é só canto acompanhamento sessão vai andando vai andando agora já entra um contracanto muito bom trompete trombone e qual é a palavra na meio trompete trombone uníssono trompete trombone e uníssono e uníssono assim por que é um contracanto tá bom muito bem enquanto a melodia continua a segunda parte da música não numerou os compassos mas a gente já sabe aqui tem a barra dupla nossa mostra o que eu estou fazendo agora o fim do contracanto em bloco e volta cantando a mulher vai vai subindo vai subindo aqui por que nessa hora 10 e 4 centímetros por que nessa hora por que não botar aquela pessoa fazendo dentro dessa harmonia por que não fazer em bloco a 3 aquele Fá maior Mi 7 Lá menor Ré menor Sol 7 e dó Parapapá 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 por que não fazer pá 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 cá 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 faz alguma coisa nesse momento tá fazer uma coisa em bloco a 3 Agora vem Parapapapapa 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 Parapapapa Na verdade é uma recapitulação da música Instrumental Parapapapa Parou de cantar Essa parte Já é Todo mundo tocando junto Tute É, mas aqui a cantora parou de cantar, não é isso? Parou antes um pouco, oito compassos antes. A minha pergunta é assim, muito simples, ingênua. Desce um pouquinho para eu fazer a pergunta, a partir do momento que começa o bloco, aí começa o bloco. A partir desse momento, então, a cantora terminou. A cantora parou, não é isso? Isso. Aí vem, todo mundo. Para, 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 para. A cantora parou, não é? É isso. Parou a cantora aí. Está bom, está ótimo. Voltou, então. Desce, então. Desce, desce. Então, acabou. Agora vem o S e oi, termino a música, tá? Muito bom. Então, agora, é uma grande reclamação que eu tenho gravíssima que não botou o número dos compassos. É uma catástrofe. Eu estou perdendo vários minutos para descrever onde eu estou fazendo. Tá. É uma catástrofe. Nunca deve fazer nada sem a enumeração. Tá? Na outra reclamação foi, faltou a armadura da clave, e nessa foi a enumeração. Mas está muito bom. Vamos para a última música aí. E a gente, então... Não, antes de fazer a última, vamos tomar um café. Oi, professor. Licença. É o Felipe que está falando. Ebert, eu te mandei a... Eu mandei o meu exercício também. Te perguntei no chat. Você não respondeu. Eu coloco o seu e-mail? Felipe? É, Felipe Giordano, arroba hotmail.com. Ah, mandou mesmo. É, Bersi, eu também mandei, cara. Vai chamar de uma pessoa? Oi, irmão. A partir da próxima aula, agora eu vou fazer assim, em vez de mandar pelo e-mail, eu vou botar um negócio lá no... Lá no drive, aí vocês botam lá direto. Pode ser? Foi um erro meu mesmo. Acho que é melhor mesmo. Foi um erro meu. A partir de amanhã vai estar lá uma pasta no drive para vocês botarem o dever de casa que ele vai passar hoje. Tá bom? Tá. Só me diz no chat se você achou o meu. é o do Paulo. Agora, eu vou perguntar, o Eber, uma coisa. Falta uma música, é isso? Faltam três músicas agora, parece. A falta do Felipe, falta... Eu, infelizmente, para a gente poder continuar a prática no nosso projeto, vai precisar, no detonar da aula, no primeiro momento da aula, realista completa de quantas pessoas eu vou comentar. E quem entrou depois não vai ser comentado. não tem como. Não tem como. Lá não ser, de repente, agora, no momento, eu tenho a impressão que talvez não vai nem dar para dar a quarta aula amanhã com o fundo planejado, talvez. Nem sei. Eu não sei lidar com isso, infelizmente. Então, nós vamos agora tomar um café e daqui a 15 minutos a gente volta e vamos pegar outras três músicas e vamos ver o que a gente pode fazer ou se a gente acrescenta mais de 10 minutinhos para... Porque, na verdade, não tem muito o que falar. Mas é o que ele detonar na próxima aula. É o que ele detonar. Então, por favor, 15 minutos, às 5h10, a gente volta. 5h10, a gente volta. 5h10. E a próxima aula, a gente já sabe. No início da aula, tem que saber quantas pessoas. o que você vai e o o o o Obrigado. 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 Thales. Você está aí, né? Estou aqui. Estou vendo você. Eu li uma esticada assim, na horizontal, um tempo. Estou falando demais. E eu não sei usar muito bem a voz. E a primeira coisa aqui no meu corpo, quando sinto que já estou estressado, estou cansado, é a voz que cansa primeiro. Todos os músculos, o mais cansa é a voz da boca. Não sei usar legal, mas infelizmente. Eu estou afinado, eu estou muito bem, mas a emissão da voz... Conversar me cansa muito também. Eu acho isso impressionante. Eu sempre fico com sono depois de conversar com pessoas. É. Então... A gente já... Então... São três músicas para a gente comentar, né? Tive uma ideia ingênua. Não sei se é possível. Você reduzir o tamanho para caber mais coisa na página. É possível você reduzir? Eu vou tentar agora, pode ser? É porque isso aqui seria maravilhoso que eu veja a coisa. É, vai ficar bem pequenininho, mas acho que tem como. Não, mas não tem problema nenhum, porque eu quero ver as palavras de comando que eu quero ver. E eu estou enxergando muito bem. Ah, então está certo. É, a galera já voltou. Eu queria lembrar as pessoas de assinar a lista de chamadas. Tem um monte de gente aqui que não assinou. Para você assinar a lista de chamadas é só você botar o seu nome completo aí no chat, tá bom? Aqui são mais três, né? Não podemos, desde já, colocar para comentar? Pode, pode sim. Vou botar agora. Procure o tamanho mais reduzido para poder enxergar. Herbert, posso te dar uma sugestão? Eu sou do plano do trabalho. Não interessa os detalhes, não, pelo menos. Dá para abrir uma página no sistema de PDF que você está usando e a outra no Google Chrome, que ele também abre PDF. Dá para abrir no Chrome? Calma, deixa eu ver. Você, para ajudar, tem que ser muito dinâmico, assim. Porque eu canto a música e... Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ah, olha só. Muito obrigado quem deu essa dica aí. É nóis. É, ele deu uma dica muito boa aqui agora, tá vendo? Vou compartilhar aqui para vocês eles. Aí, pelo menos, dá para botar duas páginas. Dá para botar uma página no negócio de PDF e a outra no Google Chrome. É, aqui também. É, aqui também. Se eu botar. Eu estou lendo o retrato das pessoas, cobrindo a segunda página, o segundo lado da pasta. O que é que eu faço para isso não acontecer? Você vai clicar. Ah, não, tá tudo bem. Posso abaixar aqui, mas deixa eu ficar, eu não sei. Qual é a pessoa que vai, essa música, quem é o autor desse áudio? Eu queria que a pessoa que fez esse áudio não aparecesse no meu vídeo. Ricardo. Ricardo Teles, já estou vendo. Então, para machucar meu coração. Que música boa, são todas as músicas muito boas. É, para machucar meu coração. Plata Boé, claramente, trompa. Que bonito o espagote. A capela ou tem sessão ritmo que a harmonica falou? Aí, faltou colocar sessão ritmo que eu pensei na bateria, contrabaixo e violão. Ótimo. É normal, a coisa convencional, né? É, muito bem, muito claro. Então, faz com Plata Boé e unisono. Não pode reduzir mais, não? Para caber mais coisa? Eu vou sobrevoar tudo. Ah, é isso. Tudo já aconteceu uma vez. Por isso, não tem uma Plata Boé. É isso. Aumentar um pouquinho mais, um pouquinho o tamanho. Um pouquinho assim. Então. Tá bom. Consegui ver o trecho? Aí vem a segunda parte. Não, vem o da capo dele agora, a segunda vez. Já a carga da trompa quando ele mete em unisono. Muito boa a região. Muito bom. Aí vai lá para a esquerda. Ah, peraí. Não. Não. Isso. Aqui que entra o contracanto, né? Aí entra uma resposta, né? Contracanto. Flota com a Boé no agudo. Muito bonito. No grave tem a melodia. E em cima. Parapá. É. Sempre tem uma nota sustentada e aí tem uma pequena resposta. Mas é bom que... Desce dois centímetros. Desce dois centímetros. Desce. Dois centímetros. É. Porque acontece que você tem, periodicamente, tem nota sustentada. tira cor. Por é, nos quilombo superte? Há 346. Parapá. Parapá. Pá. Pa. 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 Acho que é тоже um tipo de som. Fagote. Muito bom. Agora vem a garganta da... o fagote. Sobe um pouquinho, por favor. Aí sabe que uma respostinha que tem aqui, já. Em bloco. Bom, muito bom. Plata ou referente, ótimo. É nessa ordem mesmo. Plata ou referente. Então vai, o quarenta e nove. Aqui nesse momento, no capaço cinquenta e sete para a cruz, deveria acrescentar mais um contracanto. Porque é muito bonita essa harmonia aqui nessa hora. Eu acho que a partir desse compasso, cinquenta e sete, até a barra dupla, vou colocar um contracanto, alguma coisa. É muito bonito. Muito bom. Essa harmonia sugere uma contracanto interessante, um contracanto sustentado, mais longa. Parará, 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 tipo assim. Escolhe cinco, sete, cinco, sete, oito, 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 e terminar na barra dupla. Aí vem de novo. Pará, 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 pará. Sobe dois centímetros. Deixa eu ver se eu consigo. É só que a gente já estava... Pará, 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 pará. Aí terminar a representação do tema. É diferente do que era o início ou é igual? O som? É diferente, professor. Aí tem, a 65 eu tenho, mas eu não estou vendo o nome dos instrumentos que nós tocavamos, a 65. Pensa quem está tocando. O 65 eu pensei em colocar a flauta junto com... Se bem que vai botar a flauta com o Boé, né? Daí de repente repensar isso aí para colocar algum instrumento contrastante para não ficar a mesma coisa, né? Mudar o time. Eu acho que, a 65 eu não devia continuar com a mesma formação, não. E como foi a primeira vez que apresentou o tema? A primeira vez. A primeira vez foi flauta com o Boé. Então eu acho que devia voltar para o Boé mesmo. fazer uma volta, um retorno, uma tranquilidade. Mas agora, dessa vez com o Boé, e já fazendo uma coisa ou em bloco ou em contracantozinho também. Mas a melodia continuaria sendo o som do Boé, aquela mesma que foi no início. No início foi solo e agora ele ou em contracanto ou em bloco. Tá bom? Muito bom. Boa. Bem apresentado, muito bem pensado, excelente. Gostei. Vamos para a próxima. Tá bom, Ricardo? Muito bom. Obrigado, Lian. Sim. Agora vai ser a do Filipe. Filipe Giordano. Italiano. Italiano. O nome é Giordano. Muito bonito. Muito bom. O sonoro é italiano. Giordano. Obrigado. Não fala Giordano, não. Fala Giordano. Para mim, o italiano é mais fácil de pronunciar do que o português. Muito bem. O sol lá será? Ah, que bom. É só um... É, pá, 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 pá. Vou colocar o pessoal lá embaixo, do lado. Eu não sei como é que eu passo para configurar a configuração. Ah, vertical. Agora ficou. Agora procurando o Giordano. Queria ver se aparece aqui. Ainda não descobri onde está ele, não. O quê? Não, eu não estou vendo você, não. Eu queria estar vendo também a pessoa com quem... O dono do arranjo. É difícil, tecnicamente, colocar ele também no visual. Vai vir com ele. Felipe, você tem câmera? Você tem webcam? Eu queria dialogar com a pessoa. A gente vê a pessoa com quem está falando. Está me ouvindo? Estamos. Deixa eu ver. Agora aqui. Está ligado. Agora estou aqui. Vamos ver, então. Então, ele começa... Tem a planta... Tem a tamborim. Violão, planta. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pê, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Sobe a partitura. Tá, tá. Agora, repete no trombone. E o vibrafone é uníssono? É, é. É, o vibrafone... Ele está duas oitavas... Acho que é duas oitavas acima do trombone. O vibrafone poderia até ser uma marimba que tem mais grave. Eu penso em colocar marimba, mas depois a gente te dá a ideia. Tá bom, mas não tem problema, não. Me ajuda aí. Tá, 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 pá, 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 pá. Anda, anda com a partitura. Anda com a partitura. Sobe. Espera. Eu estou cantando. Tá, pê, tá, pá. Tá, tá, pá, pá. Tá, tá, pá, pá. Já foi. Qual o compasso? Não, eu estou no compasso... Ai, 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 ai. Eu estou... Eu estou no... Eu estou no... Ai, 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 ai. Ah, calma aí. Trinta e cinco. Trinta e cinco. É, trinta e cinco. Aqui, não. A barra dupla. Quando entra trombone, com o vibrafone, o que compasso aqui é lá? Trinta e oito? Trinta e cinco, é. É. Bá, pá, pá, pé. Trinta e cinco. Muda logo. Sobe, 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 sobe. Eu vou cantar. Tá, pá, pá, pé. Tá, pá, 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 pá. Não, pá, 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 pá. Não, não sei o que está no seu. É, isso é tudo. Volta, 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 volta. Não sei. Não, não estou menor ainda, não. Tá, é. Tá, pé. Tá, tá, lá. Parará, tá, tá, tá. Tá, pá, pé. Agora, por favor, onde continua a partitura? É por isso. Aqui é do lado esquerdo do triunfo. Onde continua essa melodia? Ah, tá aí. É aí. Tá bom, agora é 43. Tá, pá, 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 pé. Tá, pá, 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 pá. Sobe. Tá, pá, pá, pá. Continua. Agora, para menor agora, né? Desce. Vai para o lugar, vai para o lugar para poder continuar a canção d'água. É a parte de domenor agora. Não sei onde está, não sei onde está. É a próxima página que ele está pedindo. As duas páginas estão aqui. Foi de diminuir o mapa. Na página 4, do lado direito. É, é isso aqui, é só esses dois negócios, não? Ou é lá em cima? Não, né? É, é lá mesmo, é lá mesmo. Estou procurando aquela parte da música que ele faz assim. Ah, isso aí, é. Não encontro nada. Meu 55, né? Não, não. Isso aí é a coda. Não, não, gente. Muito complicado. Sinto muito. Como é que é? Esse 55 que você falou, isso já é a parte da coda. O final da coda. É antes. Ah, não, não. Faltou a do menor. Pá, 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 pá. Faltou totalmente. Nunca, em momento nenhum, me demorou. Nunca. Pá, 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 pá. Ou então, a parte não aparece na música, né? Eu não consigo seguir. Não consigo seguir. Não, a parte B da música está escrita. Então, vamos localizar. Agora, fazer a possível. Já terminou. A parte maior já foi. Onde está aquele? Volta para a página 2, talvez. Para a página 2. Ali, eu estou vendo. É no compasso 32. Ah, acho que não estou construindo aí. 33, parece. É uma dependência total. Uma dependência total de o que estou vendo aqui. E vai subindo, vai subindo. Vai para onde agora? Agora eu vou para... Esqueci, esqueci. Então, sai. Ai, como é difícil a vida, né? Volta para o trombone e vibes. Tudo nisso ou não aqui, né? É isso mesmo. Tá bom. A flauta, a trombone e o grafone. E aí, embaixo aí, faz a convenção com o pandeiro e com a bateria e com os instrumentos. E aí tem o fio da bateria para entrar no... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É o seguinte, no compasso 39, você não precisava escrever a uníssona em oitava por extenso, porque só começava a assinalar assim. Volta o trombone e oitava abaixo. Você não precisa escrever oitava abaixo. Não é para estruturar. Isso aí é uma instrução. Aí vem, tá, tá, de novo, em bloco. O bloco vai ser... Vão ser todos os instrumentos. Aqueles três, três ou quatro? Isso, exatamente, é. O trombone, a flauta e o ouvido da fone. Ah, três. É bloco, né? É, e? Então, em cima vai ter a flauta, depois o livro da fone e o trombone embaixo, né? Então, é uma posição cerrada, uma posição cerrada para... Cerrada. Agamar o som. Tá bom. O trombone tem... Vai ter um lá, três. O trombone. Mas dá para fazer. Aí repete de novo, hein? Quer dizer que tem o A, o outro A no 42. Aí no... Aí eu dou de novo, no 50 tem o A de novo? 50... Não, aí vai para a coda. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim, tá. Agora, aqui vai criar o quê na corda? Flauta e o trombone. Ah, tá bom. Final. Muito bom. Agora, você podia fazer o trombone, podia fazer o ostinato nessa corda. Tá. Tá. Uma coisa assim. A coisa que repete, insiste. A melodia, existe. A partir do compasso 56, aí... Na verdade, na cabeça do compasso 55, já... Uma coisa que exatamente a melodia repete, cada oito compasso, cada quatro compasso, também o ostinato repete. Essa música é muito curta, né? Não tem problema, não. Agora, realmente, uma coisa que você pode fazer, nessa música também, podia subir depois um tom, né? Um tom acima. Mas aí, já outra leitura, de outra textura, aí, na segunda vez, eu entendi ali em bloco mesmo, quando eu subi um tom. É, 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 mas o tom dela é em dó, e, assim, pra textura dos instrumentos, eu também achei bem tranquilo, até o trombone, com o vibrafone, né? Então, resolvi escrever pra esse instrumento. Eu sei, mas eu não me interessa qual foi o tom original. Não me interessa nem um pouco, mas tô vendo o que tem na minha frente, tô vendo nesse tom de dó, tá bom? E, por exemplo, então, na repetição, conveniente, pra repetir, nem é. Entendi. E é em bloco, apresentar o tema, já, maciço, pra fora. O tema já em bloco? Em bloco. E aí, não tem contra a casa, não tô coisa nenhuma, é só em bloco mesmo. É, porque eu pensei na construção do arranjo, ele chegando ao ápice mesmo, né? Começando com um instrumento e aí... Ápice seria realmente no ritornelo da capa em outro tom. Aqui seria o ápice. Tá. Seria isso. Maravilhoso. E aí repetia toda a ideia em ré mesmo, não precisa fazer outro arranjo, mas o ataque da primeira parte da música no ré maior já seria diferente. Seria diferente. Seria a ápice. E aí, realmente, seria em bloco. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Falou. É, Beto, agora me socorre. Agora, eu vou tomar uma música ou duas? Eu acho que falta só uma mesmo. É do... Não tem problema, não. Vamos lá. Deixa eu ver. É. Tá, mas melhorou agora, quando diminuiu o tamanho, melhorou um pouco. Importante, na medida que o canto você muda... Não é comigo, é você que tem que andar com a partitura. Noidade, pra mim, essa situação é muito... No... É do Paulo, né? O Paulo tá aí? É porque eu tenho que estar direto, assim. É o Paulo Virgílio, Pedro. Tô aqui. É você, né? Tá bom. É, o meu que você mandou, não veio com... Não veio com... Não tem nenhum deles, que eu te mandei uns três. Ah, deixa eu ver, então. Ah, tem, tem sim. Foi mal, foi mal. Sem problema. Ovo documento, é, é isso mesmo. Meio de campo é isso mesmo, né? É. Ah, de Invertor Gil. Meio de campo. É. É, infelizmente a pauta tá muito a pálida. Pálida aí, não sei se você não anota aí, parece que é um si. É um si aquilo? É, isso. Aí tá bom. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 É, não funciona. Eu não vendo o meu... Eu não vendo o meu... O pentagrama, né? Tá, 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 tá. Não tem problema, não. E tô vendo que a... Eu também tenho uns grandes problemas técnicos com o computador, então eu tentei aí fazer o que eu conseguia. Infelizmente, o seu manuscrito, no nome do que tá acontecendo, eu não consigo enxergar porque está falho. Será que eu consigo dividir aqui, Herbert? Porque eu tô com o meu... O compasso 1, o que que tá escrito abaixo da melodia? No compasso 1, no início da aula. A arena tá solo. A palavra clarineta não é estranho, não. Não, mas é porque a minha letra também não é dessa. Eu pensei o seguinte, né? Eu tenho um pouco agulhado aqui, como diz o Carioca. Ah, tá. A vida, então, quero comentar. Volta. Você quer compartilhar até o seu melhor? É, eu acho que eu consigo. Você tem que me habilitar. É, tá, habilitado aí agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no meu final. Só que aí não vai ter as anotações, né? Mas eu posso te dizer. Isso. Porque eu fiz as anotações a lápis. Eu posso te dizer. Então. Vai falar do fluente mesmo. Vai falar do fluente mesmo. Tá bom. Bom, eu pensei, como você falou em teatro, você pensou em atores, eu pensei que cada instrumento seria um jogador de futebol, já que tem a ver com futebol. Então, eu usei a clarineta, o trombone, o cravo. Aí eu pensei a parte rítmica feita por uma tromba, o pandeiro. Aí eu vou botar pito e eu preciso das vozes das pessoas só uma vez. Eu queria conferir, eu estive-se cantando a música, eu vou se dizendo simultaneamente o que está acontecendo. porque não me interessa a gente. Clarineta. Aí, no segundo compasso, entra o cravo junto com o trombone, fazendo um contraponto. É, naquela resposta, eu não queria ver. Eu queria a instrução, a palavra. É, é. É que eu comecei a escrever agora há pouco essa resposta. Essa resposta aqui seria a resposta do trombone com... Não, eu queria... Não, eu queria... Você escreveu essa resposta... Você escreveu essa resposta? Resposta. Mas não desenhar a resposta, porque ainda não estamos fazendo a resposta, estamos fazendo a melodia com as instruções. Então, eu queria... Volta, então, aquela partitura arraficada. É, está difícil, não é? Não vou conseguir avaliar. Não, não vou conseguir, não. Só se for realmente escrita à mão. Coloca, eu vou estar falando escrita, eu vou falar no escrita. Tá, então, você me anula aí. Não, só que eu quero saber o que acontece, o tempo real. Tem que dar uma vista, assim, de tudo. Uma vista. Uma vista. Deixa eu ver. Bota, Bete, que eu vou lendo as coisas, então. Eu estou com... Eu não quero deixar ninguém sem... comentar, não quero. Ah, obrigado, Ian. Você, fala assim. O início você tem que me meter. Aí, já no segundo compasso, entra o contraponto do trombone, mais o cravo. Tá bom, continua. Aí vai, segue, até... Para, pera, pera. Aí vai até... No quinto compasso, entra o trombone solo, uma oitava abaixo. E deixa ele tocar em cima o clarinete? Deixa em cima? Ou continua? Não, a clarinete some, porque agora o clarinete e o cravo vão fazer o contraponto. Então, na verdade, eu acho que vai precisar visualizar isso para poder comentar. Porque eu só posso comentar alguma coisa em tempo real quando eu olho e vejo o que está acontecendo. Estou precisando do seu comentário. Mas se você secamente colocasse a palavra de comando, contracanto, não me vejo mais. Papapá! Papapá! Aí vai, beleza. Aí eu estou vendo tudo. Agora, aqui, não descrever com detalhe, resposta, não usa a palavra, só usa a palavra solo, solo, para poder dar uma vista, olhar a música. Então, eu realmente, no caso, estou tendo dificuldade de... Eu posso tentar reenviar uma outra depois? É. Faz para amanhã? Tá. Você vai... Eu aprendo como é que eu faço isso aqui decentemente. Você vai colocar palavras totalmente objetivas e seca. Seca. Isso são. Aqui é isso, é isso, é isso. Tá bom? Tá. Tá bom. Obrigado, Ian. A intenção foi ser muito boa, mas eu não posso opinar que você... Entendi. A gente viu aqui mais ou menos nove músicas. Quantas músicas a gente viu? Mais ou menos nove. Oito. Não importa, não. Não importa. Agora é o seguinte, que eu vou pedir a você colocar a quarta ilustração. E eu vou mostrar... Porque é o seguinte, a próxima aula, para amanhã, vocês vão elaborar o contracanto. Quarta aula. Criar contracanto nos treços indicados. Então, você já tem indicação onde vai ter o contracanto. Fazer o contracanto. Eu, agora, vou mostrar o que eu fiz na minha partitura. Vou tocar e mostrar e vou dizer qual é o compasso. Então, você visualiza exatamente isso. a música começa... A música começa... Olha como está... Está bonitinho, bonitinho. Olha como está... Exatamente, no momento exato, entra assim... a flota. Por exemplo, aqui não usei duas pautas porque não precisei, porque era o trompete com o microfone uníssono. Depois entra a flota sozinha. Então, só comecei a usar dois pentagramas a partir do compasso 16. Porque vai entrar um contracanto no 17, no 19. Então, a flota começa... Agora, aqui eu criei um contracanto. Exatamente, eu vou tocar no piano o que acontece. O contracanto vai exatamente do compasso 18 até a barra dupla. Eu vou tocar o saco aqui. Como está claro, o contracanto eu vou testar tocar o clarinete e clarinete é realmente a região grave do clarinete. Ele vai até o mi. Está lá no grave. Porque você tem o nome. bom, eu estou agora no compasso 17 que eu recomeço com o tema e ela vai entrar no compasso seguinte e vai entrar uma boa avaliação. então repara só. Imagina essa harmonia. eu vou tocar no dia com a harmonia tá, primeiro. Eu faço o 17. Repara. então, eu vou tocar no português do interior para tocar junto com esse trecho vai ficar assim eu vou fazer essa no piada. É muito importante no compasso 24 onde realmente a melodia parou. aí eu vi uma resposta bem específica. dentro da harmonia de mi com o 17 você pode ver que a harmonia ao contra-canto eu participo lá na harmonia que acompanha. Aqui, ó. Eu estou sustentando o re sostenido ainda mesmo na área do mi menor ainda continua. Não tem problema nenhum. Então, era no dia com si só mas é gostosa de se ouvir, né? E as duas juntas. O contrato, ele tem uma movimentação bem contrastante da música meio devagar a gente chama isso de guide tone em inglês que é um contra-canto passivo ele vai realçar as notas importantes da harmonia aqui, ó. A peça do que tem quebra-cabeça assim de como você vai conciliar a linearidade melódica passivo por notas que estão no acompanhamento. Estou usando a terça do si e sete. A sete uma de menor. Estou usando duas notas de aproximação para atacar o Fá sexto não eu tenho o Fá estendo e só para uma aproximação para a nota lá porque a nota lá é muito importante em nota maior. Então eu fiz assim que a primeira vem o Ré sustenido sétima ou bem menor aproximação outra aproximação aqui eu estou na área do Fá que está maior ainda e o Fá está maior e agora tem a ponto harmônico e o Fá o Fá é a nota menor do Fá do Fá e o Fá vai dar a terça eu consegui criar uma melodia bonita usando as notas chaves da harmonia então isso foi esse compasso a partir do compasso dos anos ali tem alguma pergunta para fazer sobre isso porque eu vou para o próximo trecho que você fez o contracanto alguma coisa para perguntar como é que como é que você chamou o contracanto passivo termo em inglês existe o contracanto pode ser superior e pode ser inferior e pode ser também passivo e ativo que é que a melodia sendo ativa ou o contracanto do bom que ele é mais passivo do que a melodia então a melodia está um pouquinho mais ativa do que o contracanto ele fica atuando mais quando a melodia parou mas a última nota se sentada na barra dupla a melodia parou aí ele passou aí ele passou aí realmente é uma coisa de inspiração olha que vai ficar bonito só o contracanto agora o contracanto pode ser só sem a melodia olha que vai ficar expressiva tem a melodia oi da silêncio muito bem vamos para o próximo trecho vai para o próximo trecho vai para o próximo trecho tem o outro canto justamente quando o trombone já está fazendo a parte maior então passa 41 aqui embaixo Eu tenho uma sugestão aqui, eu gosto muito do meu programa de conferência, é bom, mas não é sonado. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer assim. Enfim, é bem direito de interferir na harmonia. Eu acho interessante. Eu tenho que fazer. 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 cantar a melodia e imaginar a contracanto, tenta cantar a contracanto mais fácil, porque cantar a contracanto e imaginar a melodia que você já conhece a melodia muito bem. Isso aí. Agora parece que tem mais outro pedaço desse arrando, um monte de tempo contra a canto. Está escrevendo o final. Aí a gente liga a contracanto agora em bloco. Ainda com a contracanto 72. Vai repetir aqui e dá. Enquanto isso, eu no momento não faço, vai ser em bloco. Aqui ao meu plano é fazer em bloco de trompete, parmete e trombone. Eu falo com o nome desse instrumento, tem outro em cima para baixo. Trompete, primeira voz, parmete, segunda trombone e embaixo. Então, inclusive, os instrumentos que eu escolhi é um metal com uma paleta e outro metal. Agora aqui eu estou preocupado, tem um contracanto que eu vejo aqui, eu estou preocupado com a voz do trompete, somente o trompete que vai liderar o bloco A3. Eu vou tocar só a trompete agora. Eu vou tocar para baixo. Eu vou tocar todos os trompete, todos os trompete. Eu vou tocar para baixo. Eu vou tocar para baixo, pois muitas vidas. Eu vou tocar para baixo. Você vai ter um trompete, um trompete. E aí E aí E aí E aí Essa é com o sol. Outra menor. Uma escada descendente. Uma escada. Segunda vez. A gente. Vamos começar a música. Que todo mundo conhece. Essa é a ideia. Eu vou tocar. A primeira voz. Do bloco. Do contracanto. No final. No final. Dentro do som do acorde. Contando realmente. A coisa que eu canto. Três vozes sem bloco. Estou prevendo já. O que eu vou fazer é mais embaixo. Mas eu não pergunto. Estou cuidando só do contracanto. Então. Essa música tem três trechos. Onde existe o contracanto. Agora a questão. Se você vai fazer o contracanto em bloco. Ou vai fazer solo. Isso não faz diferença. Faz um lindo contracanto. Porque vai ter outro momento. Do curso. O que aconteceu aqui. Entrou uma outra coisa. O horário. O que aconteceu. Alô. 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 Opa. O que aconteceu. Meu irmão. Tem que ligar em algum lugar. O que o senhor está vendo na tela. Deu do céu. Meu Deus do céu. Perdi. O contato. Você saiu do zoom. Não tem mais ninguém. Não tem mais nada. Clica. Vídeo. Problemas com áudio. Com tudo. Tem problemas com tudo. O que eu faço. Nós estamos por aqui. Ele quitou. Ah não. Está aqui. Como eu faço. Para entrar. Na reunião. Como que eu faço. Não. Você ainda está aqui na reunião. Não está ouvindo a gente. Estamos. Estamos ouvindo o professor. Vem ouvir. Vem ouvir. Tem que clicar no botão. Para voltar para a reunião. Tem uma janela aqui. Do zoom. Quando minimiza. Que você tem que clicar no botão. Voltar para a reunião. Essa palavra. Voltar para a reunião. Eu não entendo. Às vezes. O comando. Shift. Tab. Segura o shift. E fica com o tab. Andando nos vários processos abertos. Mas você vai acabar voltando. Para o processo da reunião. Segura. Eu entendi. Porém. Não encontrei nenhum comando. Para instalar o zoom. Mas não é o caso. Não. Então. Infelizmente. Não vou poder. Você está me ouvindo. E me vendo. Eu não estou vendo. Nem ouvindo ninguém. Mas não tem problema não. É. O control tab. No teclado. O teclado do computador. É o Windows ou Mac. Seu computador. Windows. Então. Vai no control tab. Tab. É uma. Control. Tab. Sim. Aí. Você vai andando nele. Vai. Segura o control. E vai apertando o tab. Talvez. Você caia de novo na janela. Entendi. O tab. É aquele. Esse aqui. Não. Aí. Voltou. Foi para outro lugar. Agora. Só que você queria sair e voltar. Não tem outro jeito. Não. Mas não tem problema que já deu a hora da aula de qualquer jeito. Que pena. Não. Porque eu já falei tudo que finalizei. Tudo que tinha que falar. Mas. Eu agora. Para voltar a falar com vocês. Você por enquanto está me ouvindo. Né. Sim. Todo mundo se ouvindo e se vendo. Tendo ouvido. Então. Uma das duas. Ou eu desligo e volto ao link da reunião. Ou então. Vocês ouçam o que estou dizendo. É para a próxima aula. Para amanhã. Vocês. O lugar que vocês escolheram para fazer o contracanto. Executem o contracanto. E nós vamos. Ver. Cada contracanto. Que você fez. Um por um. Mas somente. Os contracantos. Eu vou tocar. Cantar. Simultaneamente. Você canta a melodia. Eu canto o contracanto. E conferir alguma coisa. Ou um campeão. Não importa como. Mas. Vamos ver os trechos. Onde você. Tem um comando. Dizendo o contracanto. Daí você toca. Vamos. Apreciar. Mostra na partitura. E vamos executar. O contracanto. E comentar. O contracanto. Que você fez. Mesmo jeito. Acabei de comentar. O meu contracanto. Mesmo jeito. Tem uma coisa aqui. Que não sei o que. Ah. Não sei. Não sei. Professor. Está ouvindo? Eu não tenho ninguém no mundo. Sou eu mesmo. Eu não tenho ninguém. Eu moro sozinho. Eu não tenho família. Minha família morando em outros lugares. Outras comunidades. Outros continentes. Não tenho ninguém. Para me ajudar. Essa coisa. Apertei alguma coisa. Lamentavelmente. E não sei como eu vou estar nesse plano. Mas se você me dá cinco minutos. Ou três. Eu desligo tudo. E volto. Pode ser. Se eu preferir. A gente vai esperar o senhor aqui. Pode ser. Pode ser. A gente espera. Não. Eu ligo tudo então. Espera aí. Aham. Fim do meu papo. 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 Pau. Tchau. 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 Vamos concentrar única, exclusivamente, criar ou contratar. Por mais determinado ponto do seu arranjo. Então, aproxima. Professor? Sim. Liga o seu... Melhorou? Melhorou. No caso, por exemplo, vou fazer um quinteto. Aí, mantenha aquilo que o senhor falou ontem, de ir em duas pautas. Não, era em uma pauta só. Não, em duas pautas. Estou confuso aqui. Não abre para cada instrumento uma linha, não. Faz como o senhor fez agora. Espera aí. Você está idealizando esse quinteto em bloco ou em diferentes divisões x-micas, nas analogias, contra cantos simultâneos? Diferentes divisões, diferentes temas, às vezes. Você, por exemplo, quer fazer uma coisa assim, que seriam cinco cantos concomitantes simultâneos. Cada um vai executar uma coisa diferente. Isso aqui é muito complicado. Entendi. Na área da música erudita, que tem isso, isso é um quinteto. Na realidade, o nosso ouvido, por enquanto, está para perceber o bloco e o contrato. Então, o óculos pode ser em bloco ou na. Agora, você tem simultaneamente várias lojas. A única coisa que você pode fazer, aí é, porque não vai ter uma teoria para isso. Isso aqui, chama-se contraponto. Isso aqui, a polifonia, a polirritmia. se você quiser fazer assim, você vai ter que ir pelo seu ouvido. E, neste caso, é preferível você mandar o seu trabalho áudio. Sim, ou então aprender a fazer desse jeito, não é, professor? Não, você pode entender o que eu quero ver. Não, eu disse, de olhar essa partitura, ainda posso achar que está interessante. Agora, ninguém vai acompanhar isso. agora, se você, tem como você mostrar vídeo, áudio, tudo junto? A partitura, o meu ponto? Não, eu vou tentar fazer no padrão daqui, no padrão entre aspas, como o senhor ensinou. Eu vou tentar, porque talvez seja bom para mim justamente aprender isso, porque eu tenho ido de ouvido e criando várias linhas e, às vezes, congestiona, como o senhor falou ontem. Então, pode ser um aprendizado. Olha, para eu opinar sobre o seu trabalho, eu gostaria de ouvir e não ver a partitura, porque aí todo mundo ouve e todo mundo sabe se está bom, se não está, e aí depois dá mais comentários. Mas se você vem por escrito, ninguém vai poder participar do comentário. Também. Porque realmente, mas que você, a ideia sua é fazer assim, então você tonaliza isso, mostra o som. Está bem. Eu não consigo o vídeo, mas eu consigo o som. Você não consegue ouvir o que você escreveu? Consigo. Eu não consigo gravar em vídeo, porque eu não consigo tocar, mas eu consigo gravar no Musiscor. É, essa coisa está aqui, não sei. Está bom. De uma forma, de uma forma que a gente possa ouvir. É possível você implantar uma maneira que a gente possa ouvir, não é? O efeito. Sim. Então faz isso para amanhã, faz isso. Porque aí eu vou falar, não, uma coisa assim, pode ser assim, acessado, pode falar alguma coisa. Não é ser uma vez que fica acima do som. Está bom? Está bem. Outra dúvida, outra pergunta. Todo mundo sabe os lugares que eu vou para cá? Porque justamente o nosso trabalho incrivelmente facilita o trabalho quando você se concentrar num aspecto do trabalho. hoje para amanhã, o único aspecto que a gente vai concentrar é os trechos onde você planejou fazer ou contra a canção. Vamos ouvir em frente de aumento. Ouvir. Nós vamos ver, porque isso é muito fácil por escrito. Porque eu estou lendo e cantando. Conhecer a música e cantar contra a canção. Mas o que a Nora está fazendo já é uma coisa para executar cinco vozes diferentes já a escrita não vai resolver. Mas o contra não vai resolver. Vamos poder pôr a escrita. Não precisa e não deve executar a parte sonora. Deve mostrar somente o trecho no dia de contra a canção. E a gente executar ao vivo aqui. A gente canta aqui mesmo. E tem interação, por exemplo, uma pessoa que faz o canto e ajuda ele a fazer com o canto. Eu estou parado na roda com o sucesso e eu estou a no... Enfim, dá um jeito. Tá bom? É, galera. É para botar o dever de casa lá no Drive. Vai ter lá na aula 3, que foi a aula de hoje. Aí vai ter uma pasta lá, dever de casa. Você bota o seu negócio lá. Não é para mandar mais por e-mail, não. Pode ser que deu muito problema. Não se esqueçam de escrever a chamada. Eu acho que deve ter umas três pessoas que não se inscrever na chamada que estão aqui. Escrever a chamada é só botar no chat o seu nome completo aí, viu? Mas no momento que começa a aula, eu gostaria que o Heber soubesse de quantas pessoas vão mostrar. A próxima aula vai ter isso aí porque as pessoas vão botar. Quem se inscrever até o início da aula será mostrado. na medida progredir de aula e você vai chegando e mostrando e mostrando, acaba que eu não tenho tempo para mostrar o próximo passo. Como aconteceu hoje. Ok? As últimas duas pessoas apareciam em cima da aula. Já está bom. Vamos fechar então. Até amanhã. Então, contra a carta o próximo assunto é a quarta aula contra a carta.